Babilônia Mania Esse é o Hit Chegou chegando, vestindo a camisa Botou o manto, partiu e foi pra cima Dentro de campo, ele não se intimida É bota fogo, Babilônia Mania Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem quebrana O meu cria tá voando, é o Coringa do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem quebrana O meu cria tá voando, é o Coringa do esquema É o Coringa do esquema É o Coringa do esquema Na produção Chegou chegando, vestindo a camisa Botou o manto, partiu e foi pra cima Dentro de campo, ele não se intimida É Botafogo, Babilônia mania Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema É o coringa do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema Vai Babi, esse é o lema Aniquila sem ter pena O meu cria tá voando a polinga do esquema É o coringa do esquema